Bem-vindo pessoas e pessoas a esse canal que é o canal mais inútil que tem na face da terra Com o canal mais vagabundo, mais sem graça Hoje não tem palhaçada pra fazer gracinha com palavrão no começo do vídeo Vai tomar no... AAAAAAAA 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 Bom, e pra não perder o costume, aquele salve maravilhoso pra esses caras, filho da mãe Fique em City, canal da biruta, EEEE AAAAAAAA Ai, eu tô bem, eu tô bem Ai, um abraço pro Butty, o Butty comentou nesse jogo Foge da realidade, a placa solar não é para ficar dentro do mar Bom, vou acreditar em você Coleções do Gel, e aí Gel, tio, e aí, quanto tempo, ri demais com esse vídeo Abraço pra tu, obrigado por ter passado aqui, cara Isso dá uma diferença no meu coração, dá aquela fagada no meu brioco Games HD Play, e aí, Márcio, seu lindo KKK, com esse cabelo, tá parecendo o Aoi, aquele humorista Ah, eu não faço ideia de quem seja, mas você tá falando Já notei o Tonio Faltou trocar a pasta térmica do computador Pasta térmica Bom, é isso aí, um abraço, beijo no meio do seu brioquinho Esse é um episódio que eu vou classificar com o número 459 do Cowboy Violência Pra quem tava com saudade do Cowboy Violência, ele voltou Haha, mais insano e mais violento E demoníaco do capeta do inferno de todos os tempos Paz What the fuck? Levanta, Cowboy Violência Tá na hora de agir Cowboy Violência, como você está? Uh, ha, ha Hum, olha, eita Hum, o que você quer? Hum Não, não é pra afagar o cavalo não, Cowboy Violência É a menina ali, você vai afagar o cavalo? Pera aí, volta aqui Volta aqui que precisamos afagar-nos Estamos no mato e tá frio E aí, alguém quer alguma coisa? Diferente? Eu vou ser um rapaz estranho às vezes Eu dei um toco nele Cowboy Violência foi rejeitado pelas mulheres Pera aí, mas e se eu tiver sorte com um homem? Pera aí, Zé, você que tá de pijama aí com uma freada atrás Pera aí Acabou a violência, você sabe cantar, rapaz Seu pau Tá limpinho? Eu vou escovar seu pau pra ficar bem lisinho Seu pau é o cavalo, viu? Isso, escova bem o seu pau Queria castrar o cara Caraca, velho Olha o tamanho do seu pau Vixe Maria Caracuzão Vai seu pau Tá, eu vou tirar esse cavalo daqui Vem seu pau Me segue Não pode andar de cavalo aqui dentro não Ainda mais se for um cavalo do tamanho do seu pau Seu pau tá imenso Pera aí, seu pau Vamos ver se eu subo agora Isso Dá ré, dá ré Boa, boa Ah, é pra lá que eu tenho que ir Nossa senhora O cavalo está gravemente ferido Ah, não Também quer esse pulo que você deu aí, idiota Dá um remédio pra ele Isso Vê se melhora, melhora Levanta aí, seu pau Levanta aí, seu pau Como é que eu subo no seu pau agora? Vixe Maria Sacrifício pra subir no seu pau Tem um lago aqui Eu nem sabia Eu acho que o cavalo com esse nome Tem que ser equivalente Eu acho que seu pau agora tá do tamanho certo Bora, seu pau Muito pequeno pra pular esses barrancos, seu pau Ó, o que que é isso que tem aqui? Calma, seu pau, calma Calma Vamos ver o que que tem de bom Nessa casinha aqui Fica aí que eu já volto Seja um bom menino Meu pequeno pônei Vou lá falar com aquele pessoal lá Porque é proibido pescar Época de acasalamento da tainha Cadê a licença? Você não vai falar nada não? Pronto, na testa Será que seu pau vem nadando? Mas ninguém impede um cowboy violência De passar em lugar nenhum Vou deixar até o barco virado Já que se der merda Procurado, vivo ou morto Seu pau tá longe pra cacete Eu vou ter que roubar um cavalo Se eu for na miúda Acertei Volta aqui, cavalo Filha da puta Vamos dar o fora daqui Antes que seja tarde demais Vocês são da igreja Eu acho que não tem problema, né? Eu só queria alguma grana aí Pra poder seguir o caminho Ai caramba Ai Ai, filha da puta Vem, vem Ai caramba Você é pão de briga, hein? Você tava na igreja Tá vendo? Eu só queria um trocado Pra encher o tanque do cavalo ali, ó Vamos sair fora daqui Continue o caminho Deixa esse povo pra lá Boa, tá de boa E aí, beleza? Mandou o rolê de cavalo Cadê o cara? Tá aí ainda? Ixi, eu acho que o cara morreu Caraca, velho Ih, Zé Foi sem querer E vai me culpar ainda Por essa morte Não fui eu Foi o Lácio Cai no meio da árvore aqui Ai caramba Ai, caí do cavalo, carai Ai, segura Para Me larga Ai, filha da puta Ai Ai, eu fui ajudar o cara aí Que aconteceu Para Filho da mãe Estou muerto Por isso que eu te falo Fazer o bem Sem olhar quem Não esqueçam de Sempre que puder Deixar um like Se não deixar Também não tem problema Não, não vou ficar cobrando Nada aqui não Só Tenho que Fazer a minha parte Agradecer pela presença E mandar aquele beijo Bem gostoso De língua No seu Brioquinho E aí Tchau 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 Tchau